E não é pra agora, ainda leva cerca de um ano e meio, pelas previsões dos cientistas. Mas o Brasil já trabalha no desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra a Covid-19. O melhor é que ela virá na forma de um spray nasal. Vejam agora todos os detalhes. Notícia animadora para aqueles que têm medo de agulha. É possível que no futuro haja uma vacina em spray nasal contra a Covid-19. Isso mesmo, bastará espirrar a substância dentro das narinas para ser imunizado. O melhor de tudo é que a aplicação será rápida e, claro, indolor. Se tudo der certo, a vacina terá tecnologia 100% brasileira. O diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo é quem coordena a pesquisa. Segundo Jorge Filho, a meta é de que os testes em seres humanos comecem ainda este ano. A expectativa é que o imunizante seja administrado em quatro doses, duas em cada narina, com intervalo de alguns dias entre as aplicações. Muita gente no Brasil tem dificuldade até mesmo para se deslocar até os pontos de vacinação contra a Covid-19. Especialmente no caso de idosos que, muitas vezes, não têm condições de dirigir e nem têm parentes próximos. A Uber, então, resolveu dar uma força para os brasileiros nessa situação. Vejam. Quem for se vacinar vai ter uma ajudazinha para chegar até o posto de saúde. A Uber vai disponibilizar um bônus de até 30 reais para que os grupos prioritários possam se deslocar até os pontos de vacinação. A ação já está valendo em Belo Horizonte e no estado de Pernambuco e deve chegar em breve a outras regiões do país. Os códigos promocionais serão cedidos de acordo com o cronograma de vacinação e devem ser entregues aos cidadãos pelas secretarias de saúde e pelas prefeituras. Com o código em mãos, o usuário deverá ativar o desconto pelo aplicativo antes de iniciar as corridas. Após o boletim, acesse olhardigital.com.br e verifique o passo a passo de como aplicar o desconto pelo aplicativo. Uma inteligência artificial que pode prever o risco de morte de uma pessoa e fazer isso com um bom grau de precisão. A novidade está em testes no Instituto nos Estados Unidos. Vejam agora os detalhes. Pesquisadores do Instituto de Saúde norte-americano Geisinger desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de prever os riscos de morte em humanos. Para treinar o algoritmo foram usados 812.278 vídeos de ecocardiogramas com a ajuda de um hardware computacional especializado. Após a atividade, a máquina ganhou a habilidade de comparar os exames com diagnósticos e prognósticos feitos por cardiologistas no passado. Ao final do treinamento, a inteligência artificial foi capaz de ajudar médicos com previsões mais precisas sobre os riscos de mortalidade dos pacientes. Uma pesquisa recente mostrou que a precisão da previsão de mortalidade feita pelos cardiologistas aumentou em 13% com o auxílio do algoritmo. Ainda que não seja 100% perfeita, a tecnologia pode ter papel importante na assistência médica, já que ao prever antecipadamente um risco de morte, garante que haja mais tempo para o tratamento do caso. Legenda Adriana Zanotto